Oi, a gente tem o lançamento da Hora Oreo. Hum, que linda essa caixa. Tem um joguinho também. A caixa vira um jogo, né? Vira um tabuleiro de jogo. Nossa, vem bastante coisa lá. Nem vou falar, vou esperar você abrir. Quer ajuda? Dá para a produção dois te ajudar. É que vem lacradinho, né, gente? Vem lacradinha. Isso é bom. Dá para a produção dois abrir para você. Acabou de chegar, gente, na lojas americanas. Aqui de cruzeiro. Deve ter nas outras também. Estou curiosa. E esse tabuleiro? Pensou se tem lá a casinha? Perca todos os seus olhos. Hum, como será isso, hein? Gente, é bem lacrada, viu? Jesus. Aí, vamos lá. Uau! Abriu, já virou. Minho Oreo. Calma aí, mostra aqui, ó. Minho Oreo. Oreo normal. Chocolate. Mostra aquele chocolate que veio. Veio o lacta, talvez. Veio o bis extra Oreo. Mostra aqui. Bis extra Oreo. Lacta Oreo. Hum, branco, chocolate branco. Chocolate branco e o normal. Chocolate ao leite. E veio o bombom. Três trufas. Trufas Oreo? É. Olha! Que legal e o tabuleiro. Como é? Fiquei curiosa. Deixa eu ver se eu voltei à casa. Gente, que legal isso. O pneu já cortou. Mas é pra ir... É, você corta, né? Aqui, como se fossem os bonequinhos daqueles tabuleiros, os pininhos, né? Uhum. Tem o dado pra montar. Aí, vem falando qual que tem que comer ou não? Não. Onde que começa aqui? Início. Tá. Você cai aqui na estrelinha. Ah, não. Olha lá. Caiu na estrelinha. Desafio. Batalha de polegares. Desafio alguém. Ah, gente. Só um minutinho. Já volto. Aqui, gente. Tem o Oreo, uma coroa. E desafio com uma estrelinha. Hum. Olha o desafio. Quem ganha o desafio, ganha um... Tem que fazer o desafio e ganha um chocolate. Esse aí, a estrelinha, é o Oreo branco. Daí, vem aqui pro outro desafio. Fale três vezes mais que começa com a letra B. E não vale repetir os que já são falados. Depois, vem pela outra casinha. Temos o laca ao leite. A trufa Oreo. E no final... É o mini Oreo. A mini Oreo. Hum. Tô curiosa pra ver a trufa Oreo. Vamos experimentar a trufa Oreo? Uhum. Gente, adorei esse jogo. Mas aqui em casa não vai funcionar. Deixa eu ver dentro. Nossa, que legal. Tem o recheio da Oreo aí dentro? Uhum. Hum. Muito bom. É? Não deu pra ver direito. Nossa. É o Oreo. É o recheio? É. Recheio da bolacha Oreo dentro, coberto com chocolate ao leite. Aham. Mas super macio, pelo que eu vi vocês comendo, né? Super macio. Muito bom. Nossa, que legal. Gostei. Veio três dessa. Uhum. Bem legal mesmo. Divide essa daqui no meio pra mim mostrar certinho. Dá pra produção dois, a trufa. Divide a trufa certinho pra mim poder mostrar aqui. Que eu não consegui mostrar direitinho ela. Os outros você já conhece, né? Mas eu sei que você vai querer experimentar. Olha, gente, dentro. Meu Deus. Isso deve estar uma delícia. Uhum. Hum. Recomendo. Muito bom. E tchau. Ah, e é uma dica, né, Olavo? Pra dar pra que tem gente que faz agora na Páscoa o Amigo Secreto de Páscoa. É um presente bem legal. Olha, gente. Tava dezesseis e pouquinho uma. E uma caixa dessa. E se levar duas caixas, sai doze e pouquinho cada uma. Na Americanas. É. Tá um preço super bom, pessoal. E vale a pena brincar com isso aqui. Aqui não vai funcionar bem o jogo, não. Porque o Olavo... Isso aqui não vai durar nem dois minutos aqui, gente. E... Tchau. Tchau. É, não. De que me atai? Eu vou até ficar no meio. É, isso é tudo. Tchau.